Pensa na roda de samba Pensa na roda de samba Pensa na roda de samba Deixa o samba te levar Mostra a boca se mexe Se o que você quer me ensinar E a televisão achando que eu vá tapete Deixa o samba, deixa o samba te levar Boa nisso, deixa o samba te levar Pensa na roda de samba Só deixa o samba Pensa na roda de samba Quisstar com o samba Pensa na raga de samba Essa vida sem sandália, quer salvar? Faz amar até o dia varia Essa vida sem sandália, quer salvar? Deixa o suporte levar Essa vida sem sandália, quer salvar? Sem ti Essa vida sem sandália, quer salvar? Swing in Essa vida sem sandália, quer salvar? Solta o corpo a minha mente Essa vida sem sandália, quer salvar? Deixa o suporte levar Essa vida sem sandália, quer salvar? Deixa o suporte levar Essa vida sem sandália, quer salvar? Deixa o suporte levar